Beleza, tomara um bom contato pra você aí no GX, satisfação em conhecendo o Via Eta, tá bom? E conforme for aparecendo as oportunidades, a gente vai confirmando o contato aí, tá ok? Aquela faixa dos 12 milhões de amigos, tá ok? Pecados pela primeiríssima, tá bom? De muitos contatos aí, se Deus quiser, a gente vai falar bastante aí, tá bom? Vai falar bastante ainda aí na faixa de 11 metros aí. Tá ok, Walrus, deixo contigo aí, escuta o seu câmbio. Vou fazer o CX-Y155 novamente, agora já na propagação, abriu pra fora aí, tá ok? Ok. Beleza, Rafa, tá aí, 3 tango Sierra 105, retorno 3 tango Sierra 134. Fico feliz aí, viu, de registrar esse contato aí, também com essa belíssima condição aí de recepção da sua estação, tá bom? E deixo a vocês minhas considerações, o meu abraço e o que precisar, a gente tá sempre aqui à disposição pelo Estado de Goiás, pra gente ajudar aí no desenvolvimento, no crescimento aí desse grupo de DX aí que a gente participa, né? Tá bom, Rafael, grande abraço a você, feliz por ouvi-lo, tá? Espero reencontrá-lo também, eu vou descer ali na 55 e vamos aguardar a propagação das condições necessárias ali, tá bom, irmão? Grande abraço, viu? 3 tango Sierra 134, 3 tango Sierra 105. Um abraço, irmão, valeu, obrigado. Ok, bom dia, um forte abraço aí, tá bom? Ô, o Alves, PKS, pelo QS aí, agora foi o QS, só um para o 55 aqui, bons contatos, bom, nos filhos aí pra você, feliz, final de semana, abençoada. Ok, 73, bye, bye. Bye.